A Chica era sorte, ele criou o NS Acho que eu queria o Zika Acho que eu queria o Zika É o Chica Ae, Zika contra a NS Vamos começar galera Começa Quer passar a visão aí? Só agora Ae galera O Buki vai passar uma visão aqui E rapaziada, antes de tudo a batalha vai começar mano, já que agora é final tá ligado, eu quero pedir a atenção de todo mundo mano, pra prestar muita atenção nas rimas, muita atenção na construção muita atenção também na hora de entregar as rimas, tá ligado mano? Que tá faltando um pouco isso mano, e pedir um pouco de atenção mano, porque tipo quem vem pra batalha, vem pra batalha mano quem vem pra lazer, tá ligado mano? Pelo menos respeitar, tá ligado? Pelo menos respeitar, fazer um momento de silêncio, quando o MC tá rimando tá ligado? Ficar mais suave mano e é só isso que eu queria passar pra vocês tá ligado? E é isso aí, ser de respeito a ninguém tá ligado? É isso aí ditadura Cadê meu ponte? Eu vou, eu vou então mas eu aceito um dois Esse discurso aí pai foi bem hein? Aí quem tá me escutando? O ditador Eu Isso aí, não vou ficar, tô com uma voz louca não vou ficar gritando Um pouquinho mais pra lá então hein mano Aqui tá mec, simbolismo Som da caixa Só chega mais perto mano Chega mais perto, verdade? Então até chegar mais perto aqui sim Vamos pra cima pra frente aí ó Vamos passar aquela energia rapaziada pra se esquentar né Tá ligado? Vamos pra cima então Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima geral, vamos pra cima geral Vamos virar o beat Vitinho, cadê Vitinho? Batalha do Gramadão Batalha do Gramadão Vem no oh Bota aí que caralha Bota ai o caralha Basta ai o caralha Bota ai caralha Bota ai caralho Faça o freestyle que é mano, você sabe Mano, eu sou de pão de um azul Mas eu quero ser um dos melhores do Paraná E eu sei mano que eu tenho que aprender Mas com esses ensinamentos que cê dá É impossível algum dia eu vencer Mano, eu sei que você sabe que agora eu te mato na levada E essa improvisação, mano, você tem No mundo tem muito ataque Pelo que tem pouca construção Mano, você sabia que agora que eu te mato Faça no grão que eu vim falar Faça o freestyle que é louco na batida Você sabia agora, mano, eu vou te bancar Esse rito aqui é fraco, mano Na improvisação, até aí na aula do Seju Eles estão muito feliz com a sua irmã Você sabia agora que eu te mato Você sabe que eu vou comentar Você sabe que você é fraco na batida, mano Você no cadinho não vai ganhar 3, 2, 1 Viva! Se é verdade, tá ligado, mano Eu te mostro a fortaleza Chegar batendo você na batalha Aparece mesmo o meu ponto de fraqueza Se pá, eu entendo que essa vaga, mano, deveria ser sua Mas pra fazer o freestyle, mano, tem que ter a vivência da rua E a vivência não tem, mano Você tá saindo agora da sua casa Então, fica de olho na escola Mano, eu te ensinei de verdade, meu mano Você sabe que eu acerto no pote Antes de colar lá nas aulas Você só rimava suporte Ainda não evoluiu tanto, mano Você sabe que agora mando proceder Presta atenção, vocês já viram que toda rima que ele faz Termina com uau, termina com ui Eu te ensino, mano, outra terminação Então sente o reflexo Tá ligado? O papo é complexo Na sua mente eu deixo o nexo Mano, sabe agora difícil É ele mesmo que eu tô mais ciente Ele se trata igual criança Mas eu te trato igual adolescente Tá ligado, parça? Eu tô pra frente Cê vai ser oprimido Já vi menor de 14 anos morrer com fama de bandido Bagulho é louco, cê vai ser Tá ligado? Dentro do labirinto, mano Vem na fala mansa Os mano vem aqui te tratando igual criança Mas cuidado Tá ligado, parceiro? Noi cobre o bulto Se der uma mancada Ele te cobre igual adulto Foda-se, meu mano Sabe, eu venho e passo por cima Falo a verdade Sem vaidade Cê não faz a rima Tá ligado, vagabundo? Cê tem que bater a patente, mano Eu tô ligado Cê é o menor inteligente Mas calma aí Tá cheio de ego Mano, 14 anos Ainda é um prego Vagabundo é louco Na rima, nós já embrasa Pega a visão, meu mano Assume a responsa de casa Pra falar que cê é opa na rima E tá na esquina Infelizmente o Sica, mano Vem e mata de prima Esse mano aqui tá ligado Que tá meio sequelado Pega a visão, menor Porque o hip-hop é contra o Estado Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Invenuou Me trata igual adolescente Agora sou fristado horroroso Me trata como adolescente Eu te trato igual idoso Cê sabe, parceiro Eu vim aqui pra comentar MC aposentado Tô cansado de bater a patente A gente se atentou Cê sabe, vou falar Eu ainda não aprendi muito Mas com você eu acho Que não vou evoluir, rapá Cê acha que é bom, malu Parceiro, eu proceder Cê também é ruim E você também tem muito Que aprender Cê acha que é bom, parceiro Eu faço meu freestyle Nisso eu tenho dom Eu não tenho ego Parceiro, eu vou reclamar Na minha culpa, cê eu sou foda E se ninguém pode diminuir Cê sabe, agora vou até te matar Parceiro, cê é fraco Eu vou é te espancar Mal não cê sabe, malu Que é só proceder Acabou, acho a sua chance De vencer Você sabe que agora Vou comentar Esse cara aqui tem ego E vai alcançar Cê sabe, parceiro Que esse daqui é o free Acabou, mas não vou falar Perder pro MC Mirim Ô, barulho pra batalha Aí galera, vou explicar aqui mais uma vez Antes de fazer a votação Não tem um intervalo do primeiro round Pra votação Então, cês gritam terceiro round Se der terceiro round Se vocês acharam que foi pro terceiro round Ou, se vocês não gritar Eu vou fazer a votação E o MC que vocês votar Vai pra próxima fase Pode crer? Então, se vocês querem terceiro round Cês tem que gritar Pode crer? Terceiro! 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 Vamos fazer aqui então Quem que é terceiro? Quem não quer? Terceiro! 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 Não, cê tá forçando aí Cê tá forçando É mesmo, é mesmo Aê, cês pegaram a visão Quando acabar a rima do MC Cês tem que gritar terceiro round Cês não gritar Eu vou entender que cês não quiseram Pode crer? Pode crer Aê Quem gostou mais das rimas do NS Barulho! Quem gostou mais das rimas do Sica Barulho! Aê, Sica pra próxima fase Tamo junto Aê família Barulho pro menor é o NS Tá ligado? O moleque vai ser o melhor MC do Brasil ainda Pega a visão, tá ligado?